O Flávio Dino não é um analfabeto, o Flávio Dino é irmão do Procurador da República, o Dino, Procurador da República, o camarada faz um documento determinando que a polícia militar do estado do Maranhão comece a investigar os adversários do governo no interior, passe a identificar, isso só o governo nazista fez isso. Isso é de uma gravidade sem precedentes, que um governador de um estado passe a identificar quem são os seus adversários no interior, mandando a sua polícia fazer isso. Vocês lembram que o nazismo colocava uma estrela na casa dos judeus na Alemanha? Vocês lembram que as casas na Alemanha, quando foi implantado o nazismo, era colocado um sinal na porta para que a polícia nazista para Gestapo, para que a SS soubesse que ali morava um adversário do governo do Hitler? Pois agora, no Brasil, isso já começou, é oficial, é oficial no Brasil, já começaram a identificar quem são os adversários do PT, do lulismo e do comunismo. O governador Flávio Dino mandou a polícia militar identificar quem são os adversários do governo dele no Maranhão. Então, isto é gravíssimo, isto é de uma gravidade sem precedentes, nem no governo militar se identificou um a um, nas casas, nas cidades, nos estados, nem os governos militares determinaram isso, nem os presidentes militares fizeram isso. Eles só aprenderam quem estava na rua fazendo a ruaça, quem estava na rua enfrentando as forças irregulares. Agora o Flávio Dino manda identificar um por um de quem são os adversários do governo do Maranhão. Eu estou falando sério, o Flávio Dino mandou identificar um a um os adversários do governo, mandou a polícia militar fazer isso. Uma atitude destas, sim, é caso de intervenção militar. Eles estão preparando, sim, o terreno para que os militares percam o constrangimento, não fiquem com medo de agir e coloquem gente como o Flávio Dino na cadeia. O Flávio Dino, quando manda identificar seus adversários, rompe um dos princípios mais básicos, mais pétreos da Constituição brasileira, que é o direito de livre manifestação e escolha política. Gente, isso é cláusula pétrea da Constituição, a liberdade de escolha do partido político, do lado que vocês decidem estar, para quem vocês devem votar e como escolher.